Aê, estamos ao vivo! Rodrigo Desoledo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zé, tudo bem, cara, muita felicidade de estar aqui com vocês dois, né, e com essa galera aí que nos acompanha também, muito obrigado de estar aqui presente, você, e de um assunto que a gente gosta tanto, né, então, vamos aí. Oi, Samuel, tudo bem? Samuel Cavalcante, famoso Samuca, né? Eu ia até perguntar, por que você não coloca o Samuca na frente depois do Samuel Cavalcante? Sei lá, vou fazer depois, a próxima gente, melhoria contínua e evolucionária, na próxima vez eu faço isso. Muito bem, muito bem. Muito boa noite a todo mundo que está aqui ouvindo a gente já, já temos várias pessoas que estão conosco, vamos falar o português correto aqui, né, estão conosco. Olá, Marcelo, o Léo também está aqui, e a Renata, vou falar para a Renata que na última live eu esqueci de dar um oi para ela, então não vou esquecer de dar um oi para a Renata. Renata Bonoro que está aqui, Edivaldo, Renata Pires também está aqui, olha só, a Rosana, e a galera está chegando, hein? Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live para a gente falar sobre Scrum, melhor com Kanban, né, que a gente já fez uma live em 2022 sobre esse assunto. É verdade, não deixa bem-vindos isso. É, estávamos eu, o Toledo e o Rafael Sabag, que foi para o Kanban Brasil 2022, a gente fez a primeira live, acho que sobre esse assunto no Brasil, falando já um pouquinho sobre Scrum, melhor com Kanban, e acho que essa é a ideia da gente conversar aqui e compartilhar com todo mundo um pouquinho sobre esse assunto, mas antes de eu falar ou puxar aqui, eu quero já trazer aqui um, para quem viu a chamada no meu LinkedIn hoje à tarde, né, eu contei ali alguns fatos, e aí eu queria cinco minutos, aqui vamos fazer uma gestão de tempo, cinco minutos aqui para o Samuca, Toledo, e também para eu falar um pouquinho sobre essa ideia e experiência que a gente tem nisso, né, e eu já quero trazer uma provocação, trazendo aqui, não porque o Toledo possa, talvez, entretanto, contanto, o mais velho, no uso do Kanban e o Scrum aqui, gostou, né? Cheio de dedos para falar isso, né? É, vamos lá, mas é uma pessoa... Isso quer dizer que eu estou careca de saber esse assunto, né? Exato, eu ia falar isso, mas deixei para você dar a deixa. Tá bom. O ponto é o seguinte, eu sei, tive o prazer de conhecer o Toledo, e ele contou algumas histórias, junto com o Alisson Vale, também tive o prazer de passar horas, literalmente horas, assim, conversando sobre o início, e eu sei que o Toledo e o Alisson, há mais ou menos 16 anos atrás, já fez, tá bom, Toledo? Eu fiz para você, você nunca parou para pensar, rodaram um treinamento de Kanban, se não me engano, pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro, sem informação que chegou até mim, ou que eu recordo, né, que o Toledo e o Alisson me contaram, se não me engano, esse treinamento foi rodado presencialmente, no salão de festas do prédio que o Toledo mora ou morava. Certo, Sérgio? Olha só. Então, desde aquele tempo, vocês já usavam o Scrum, e aí vocês começaram a aprender Kanban, na década passada, literalmente, e começaram a fazer o uso, e aí vocês, juntos, fizeram o primeiro treinamento. Foi isso, Toledo? E aí eu queria que você contasse, assim, rapidinho, um pouquinho dessa experiência daquela época, e o que você viu que, realmente, como o Kanban podia ajudar quem usa o Scrum. Conta aí. Daquela experiência daquela época. Lembrando a sua mentalidade, daquele tempo, a gente tem que fazer esse movimento temporal para todo mundo, né? Lembra-se que a gente está falando há 12 anos, 16 anos atrás. Então, o Brasil era diferente, os usos dos métodos ágeis e frameworks eram diferentes. Então, traz lindo para aquele passado, né? Como é que você via e viu, o que você pode compartilhar com a gente naquele momento? Legal. Então, assim, eu estava bastante envolvido já com métodos ágeis, né? Dando aula de Scrum, e naquela época eu estava criando lá o Ajaio Brasil, né? Junto com o Paulo Caroli. E nessa época, então, acho que é 2009, a gente, eu, né? Não tinha muita gente falando sobre o assunto, né? E aqui no Brasil tinha um cara que era o Alisson Vale, era um dos caras que falavam, e ele já estava trazendo elementos de Kanban. Então, a primeira vez que eu tive contato, e acho que é interessante ressaltar o pioneirismo do Alisson, que às vezes a gente não acaba atropelando, né? Então, teve um pioneirismo de uso do Alisson, inclusive. E aí, quando a gente estava organizando o Ajaio Brasil pela primeira vez, eu o convidei, ele foi palestrante, né, desse Ajaio Brasil. E quando a gente se conheceu pessoalmente, a gente já trocava mensagens e tudo, né? Enfim, então, já estava ali muito ligado nessa coisa. Eu, na época, eu estava ajudando diversos times lá na Petrobras, né? Eu ainda era funcionário da Petrobras nessa época. E, né, fazendo os treinamentos internamente, além dos treinamentos à noite, na PUC. E aí, comecei a trazer também elementos de Kanban lá para o dia a dia de alguns times. E o David Anderson veio fazer um treinamento aqui no Brasil. Então, foi a primeira vez que eu estive com o David Anderson. tinha oito pessoas para fazer o treinamento do David Anderson. Então, eu esqueci o nome do cara que organizou. E, enfim, cara, aí eu vi o realmente incrível conteúdo, mas achei a forma do David Anderson colocar o treinamento, ele era meio tipo assim, ou tudo ou nada. Ou Kanban ou nada, entendeu? Eu falei, cara, acho que tem outro jeito. Então, eu já tinha, vindo do Scrum, eu já vi o valor que tinha o Scrum. Por isso que virei para lá e falei assim, acho que tem um outro jeito de ensinar isso aqui. Vai ser menos agressivo. A gente não precisa bater em alguma coisa para crescer. Pelo contrário, a gente pode surfar no sucesso de alguma coisa para dali fazer revolucionário. Se você bate em alguma coisa, você está promovendo o revolucionário. Pelo contrário, a cabeça é do evolucionário. E aí, a gente se propôs a criar um treinamento que a gente chamou do Scrum ao Kanban. Que é um pouquinho diferente do que a gente está falando aqui, porque a gente está falando do Scrum melhor com o Kanban, mas tinha disso também. Você pode trazer elementos do Kanban para o Scrum. Você não pode, necessariamente, porque você está usando o Kanban, você parou de usar o Scrum. Então, acho que esse foi o início dessa jornada ali. Como você falou, realmente, eu moro no mesmo prédio há 18 anos, então, foi o nosso salão de festa. Mas o prédio era novinho na época, 18 anos atrás, estava sem inaugurar. Então, não é um salão de festa com tinta caindo, não. Era um prédio novinho e tal, com cadeiras novas, o pessoal estava confortável. Eu comprei na época, foi a minha primeira televisão flat grande. Eu comprei para o treinamento. Vou botar uma televisão zona aqui. E depois eu trouxe para a minha sala aqui. Então, foi ótimo. A grana, inclusive, que eu ganhei com o treinamento foi para apagar a televisão. Foi literalmente isso. Eu paguei a televisão. Então, tá show de bola. Saí do zero a zero. E troquei da sala. Então, foi isso. E aí, como eu falei, 16 anos se passaram. Muita coisa aconteceu. Eu acho que esse... Talvez... Para quem não conhece, vou falar um pedacinho. Eu não conhecia o Toledo nessa época. Não tive esse privilégio. Eu já falei isso para ele, as mesmas palavras. De ter conhecido 16 anos atrás. E também, eu conheci o Scrum. Não foi nem pelo Alisson e nem pelo Toledo. Acabei conhecendo o Scrum por outros caminhos. Mas eu reconheço que todo o trabalho que muita gente fez foi fazer com que o próprio Kamban evoluísse. Pelo fato que talvez esses movimentos lá do passado, Toledo, de vocês dois, de não baterem no Scrum, quererem cortar o Scrum, revolucionar o processo, acabou ajudando muito a aceitação do Brasil do método Kamban. Porque quando a gente vai para fora, a realidade que a gente tem, para quem não conhece, o Kamban não é tão conhecido como aqui no Brasil. Muito, muito, muito pelo contrário. Então, trazer um pouquinho de informação. Claro. Posso trazer dois elementos aqui dessa partezinha da história? Uma, em 2000, deixa eu ver se eu tenho a data exata aqui. Primeiro que em 2011, o David Anderson cria a Kamban University. Então, ele nos convida. Foram 15, 16 ou 17 pessoas convidadas para serem os primeiros treinadores de Kamban no mundo. E aí, eu, Alisson, nessa época já tinha o Yoshima também, entre os brasileiros. Foram os primeiros instrutores de Kamban oficiais. Então, desde o momento zero, a gente estava nessa. E uns dois anos depois disso, o David Anderson abre um congresso de Kamban com um casaco com a bandeira do Brasil. E ele abre dizendo o lugar no mundo onde mais é usado Kamban é no Brasil. Hoje em dia, acho que isso já não é mais tão verdade, as coisas se equilibram. Logo depois, o mercado germânico, quando você inclui ali Áustria e Alemanha, ele cresceu também muito. E tem figuras importantes como o nosso amigo Klaus Leopold, lá também ajudando. Isso, Klaus Leopold fez parte desse grupo também inicial, os instrutores de Kamban. E uma outra coisa que aconteceu depois disso, talvez ali já em 2013, eu lembro que a gente estava num grupo ainda, eram poucos instrutores, o David Anderson gostava de fazer essa reunião com os instrutores, ficaram há dois anos e tal. E ele fez essa pergunta no meio de todos os instrutores, como é que vocês vendem tanto Kamban, treinamento de Kamban lá no Brasil? Cara, eu respondi, na lata, falei, cara, é porque a gente não bate no Scrum. Levou um susto assim, porque a maioria batia no Scrum para vender o Kamban. Não, é porque a gente não bate no Scrum. Muito mais fácil. Então, essa cultura do Scrum e Kamban juntos era uma coisa que a gente estava perseverando já desde muito tempo atrás. e dos dois lados da comunidade, tanto o Scrum quanto o Kamban, tinham picuinhas, mútuas, como se fossem coisas que não se pudessem misturar, tipo água e óleo. Não é isso. A gente já enxergava diferente isso desde aquela época. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, antes de dar continuidade, uma pergunta aqui do Maurício, terá alguma mão na massa ou só um bate-papo mesmo? Maurício, mão na massa, a gente não vai fazer efetivamente aqui, mas a gente sim vai falar na prática como que a gente pode melhorar alguns pontos do Scrum e o que a gente usa do Kamban para fazer isso. A gente não vai ter exercício, nem dá para fazer numa live, um exercício com todo mundo aqui, mas a gente vai trazer conteúdo sim, tá bom? Bom, Samuca, eu vou pular um pedaço da história aqui, porque eu não sei exatamente qual é a data, mas para aqueles que não sabem, o Rodrigo Toledo, ele além de ser um AKT, um Kamban Accredit, um trainer oficial da Kamban University, ele também é um CST, é um trainer oficial de Scrum, pela Scrum Lines. Então você tem a junção de um trainer e de dois assuntos, então o Toledo sabe profundamente muita coisa, e ele também já praticou muito tanto dos dois, né? Muito bem, e aí acho que é isso que vai trazer mais riqueza, porque a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho, mas uns minutinhos a gente começa a compartilhar aqui, literalmente aí, conteúdo mesmo para vocês, tá? Ô Samuel, meu querido amigo, você também, eu fiz um, eu dei um diggin aqui, né, e achei umas fotos, ô Toledo, do Samuca, há 10 anos atrás, quando ele tinha cabelo, né, ele até, eu salvei uma foto aqui, que depois eu vou tentar fazer uma brincadeira interna, se assim ele me permitir, porque ele estava com o cabelo igual de um amigo nosso, que a gente conhece, mas deixa para eu lançar esse meme interno, eu falei, ué, fizeram transplante de cabelo de um para o outro, que estava com o cabelo igualzinho de uma pessoa que nós conhecemos, uma pessoa muito querida. Fica surpresa, depois eu falo, ô Samuca, mas você também conheceu aí o Scrum, há 10 anos, você está dando aula, não é que você conheceu há 10 anos, você começou a ensinar outras pessoas no Scrum já há 10 anos, né, conta um pouquinho aí, dois minutinhos, dessa história lá do começo. Boa, Zé, boa, Toledo, é sempre bom ouvir tua história, cara, não canso de ouvir essa história aí, e valeu, Zé, pela introdução aí. Pois é, cara, eu conheci agilidade em 2009 e Scrum em 2010, e aí já fiz treinamento, aí comecei a tentar praticar onde eu trabalhava na época, aí de repente em 2013 eu consegui entrar no mercado para ser, para trabalhar no mundo de agilidade. Na hora que eu já comecei a experimentar, eu falei, cara, preciso compartilhar isso. Isso, né, tem muita empresa, eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul na época, tinha muita empresa precisando estudar e aprender um pouco mais. Aí foi em 2014 eu comecei a me envolver nos workshops de engenharia de software das universidades, né, então ajudei até as universidades a montarem algo juntas, normalmente as universidades fazem as coisas separadas, e aí lá foi onde eu comecei a ensinar para fora da empresa, porque dentro da empresa eu já trabalhava com isso, já ajudava o cliente a entender como é que a empresa trabalhava, inclusive fica uma dica aí, é uma dica para vocês, uma das coisas que eu fazia no papel ali de, de facilitador do grupo, era ensinar um pouco as empresas, os nossos clientes em como nós trabalhávamos, né, e ajudava a fazer acontecer. Mas e você, Zé? Onde é que você começou com o Scrum e tal? Assim, Kanban também comecei, aí eu comecei a estudar Kanban em 2014, porque depois que eu fiz o treinamento de Scrum com o Garrido e o Sabag, na época, foi em 2013, eu fiz o treinamento, eles fizeram uma pergunta para mim que eu adorei, assim, né, tinha uma coisa que eles falavam assim, use Scrum e questione Scrum, né, não vou entrar muito nesse detalhe, mas mexeu muito, e aí foi onde eu resolvi estudar Kanban para trazer alguns elementos mais fortes. Mas e você, Zé? Conta aí para a gente. Eu? Muito bem. Bom, eu há 2000 e... Eu morei fora do país em 2008 e lá eu conheci o Lean. Então eu acabei conhecendo gestão visual. E gestão visual para mim foi uma coisa que foi, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui me encantou, o processo e tudo mais. Quando eu voltei ao Brasil, eu tive várias outras profissões, mas todas voltadas, inclusive eu entrei para trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software, já e caímos no software, até porque o Scrum foi criado para isso, aonde o uso do Scrum era necessário. E aí eu estudei by myself. Naquela época eu não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, né? Vídeo, podcast e tudo mais. Fui caçando, tentando encontrar. E aí eu, em Curitiba, ia ter um treinamento de Scrum. Um dos motivos que eu não conheci, porque o Rio de Janeiro é muito longe. Aí eu não fui para o Rio. Mas aí eu fui para Curitiba, onde eu fui, deixa eu ver. Então eu digo que oficialmente foi nessa época que eu acabei, em 2012, 11, eu não me lembro agora exatamente, tem que olhar lá o meu registro na Scrum lá, e se eu tive o primeiro treinamento oficial. Mas eu estava usando na empresa. E aí o uso dessa empresa acabou fazendo com que eu usasse mais do que somente o quadro Kanban que os praticantes de Scrum utilizam, né? Que é aquele quadrinho simples e básico. Eu já comecei a criar, porque eu já tinha conhecido gestão visual, comunicação visual, eu comecei a trazer mais elementos do Kanban da Toyota. Então trazer mais espaço, tal. E aí vocês sabem que eu tenho várias fotos em concessionárias. onde eu vou na Toyota, eu saio batendo foto. E aí eu comecei, as pessoas começaram a pedir a me ensinar, eu comecei a dar treinamentos para as universidades aqui da região, para algumas empresas, e aí viajar pelo Paraná de Busão, que era o que a gente tinha na época, até que eu comecei a estudar o método Kanban mais profundamente, e aplicar as práticas e juntar os dois, né? porque como que a gente faz o Scrum pode ser melhor com as práticas que tem no Kanban, e foi assim que foi acontecendo, e aí estamos aqui hoje, para não ficar tão longa que a nossa história um pouquinho, né? Então, tantos anos aí, mais de dez anos aí depois, estamos aqui, nós três juntos para falar um pouquinho. E aí eu queria trazer, assim, começar uma técnica que, e o termo que eu aprendi aqui na K21 com o Rodrigo Toledo, que é fatiar o Scrum. Então, eu vou fatiar o Scrum aqui para a gente poder trazer elementos que a gente acredita, que a gente vivenciou, e que a gente viu na prática, talvez muito antes da própria Kanban University lançar o treinamento que agora tem chamado Kanban, melhor que o, Scrum melhor que o Kanban, a gente já praticava muitos dessas coisas, certo? Os dois aqui, que não deixam, até porque a gente ensina isso muitas vezes dentro do próprio treinamento de Kanban normal, que a gente tem, todo o currículo, toda a emenda, a gente traz conteúdo, muitos conteúdos extras, e um deles é exatamente isso, responder como as pessoas podem não fazer somente a migração, mas alguns pontos de atenção que a gente pode usar. E aí, fatiando aqui, e eu vou pedir ajuda do Samuel e do Toledo para a gente fazer essa fatia, e aí as perguntas também de todo mundo que estiver nos ouvindo aqui, tá bom? Pode mandar perguntas que a gente vai respondendo junto. E eu quero começar nas primeiras partes, assim, que dentro do Kanban a gente chama de upstream. Que se a gente for olhar o Scrum, o upstream, fica, não existe essa terminologia, né, no framework, pelo menos até então não, né, não tá lá no nosso, no guia do Scrum, mas existe um papel que é responsável, entre aspas, sobre esse upstream que a gente tem, né, que é o papel do PO, que é o Product Owner, que ele tá lá tentando cada vez mais analisar os itens e tudo mais. Então, pra eu também não falar muito, eu queria que, já vou pegar o CST aqui pra fazer a explicação sumarizada de dois minutos, qual é a responsabilidade do PO no olhar do Scrum. Muito bem. Legal. Então, primeiro, acho que o termo upstream, que de repente vai que todo mundo conhece, né, a gente fala que existe um fluxo de valor que é o velho stream, né, Então, vai desde lá do surgimento das ideias até, de fato, a gente entregar aquilo, né, pro nosso consumidor final gerar valor, etc. Então, nesse velho stream, existe um trabalho aí, na meiuca ali, que é o trabalho do esforço de criação do produto em si, e dar as escolhas que a gente fez antes dessa meiuca, que aí a gente chama de upstream. Eu gosto de separar, inclusive, em upstream, midstream, e downstream. Não é todo mundo que tem essa nomenclatura, tá, oficialmente, inclusive, no Kanban, é só upstream e downstream. Porém, o upstream, como você está perguntando, são as tomadas de decisão daquilo que a gente está por fazer. E aí, justamente, no caso do Scrum, existe um papel, que é o papel do Product Owner, que é responsável por essa decisão, certo? Ele pode consultar, perguntar às pessoas sobre, no final das contas, ele divide, subdivide o trabalho, a gente fala que é fatiar, inclusive, né? Ele fatia o trabalho, etc., para ficarem itens menores, e fala, esse é o próximo pacote de itens para a gente fazer, porque o Scrum trabalha pacote por pacote, né? Que são as sprints. Então, é isso, certo? Esse é o papel do PO no upstream. Mas aí, Zé, já devolvendo a pergunta para você, por que que o Kanban, essa palavra upstream, ela se torna importante? Ela traz outros elementos além desse elemento que eu acabei de trazer do PO lá no Scrum. Boa pergunta. E já viram que vai ser um bate-bola aqui e eu vou tentar chutar para o gol. Bom, o upstream, dentro do método Kanban, ele, na verdade, o método, olha que existem sistemas de trabalho, que é um ponto que eu estou fazendo para todo mundo. Então, se você trabalha num time, o que o time está trabalhando é um sistema. e antes do seu time pegar, aceitar, ou ter uma lista de coisas para fazer, existe um outro sistema que pensou nesses itens que talvez tracionou, que talvez validou esses itens, que olhou os desejos, os pedidos aí dos stakeholders e tudo mais, e ele passou por certos processos até ele chegar nesta lista que o time Scrum, por exemplo, recebe, que é chamado de backlog. Então, esse sistema, antes, que eu falei do que você referiu, que a gente está falando aqui, que é o upstream, do sistema onde o time, o Scrum está trabalhando, ele tem, às vezes, vários processos. Então, por isso que o Kanban olha não para uma pessoa responsável, porque todo o trabalho que ele faz, muitas vezes, depende até de terceiros. Um dos exemplos que a gente tem de uma prática que não é diretamente do Scrum, né, Tully, me corrija se estiver errado, e é o refinamento, que é uma prática que veio para o framework que o Scrum já chama, framework, então, as pessoas adaptam alguma coisa. Essa prática, se você for olhar, nada mais é do que uma análise do próprio trabalho que talvez será feito no futuro. Quando você tem a visão de sistema ou de fluxo, cadeia de valor, que também pode ser chamado, na verdade, é apenas um processo do upstream que está sendo executado, que é fazer uma análise do item para melhor entendimento, e aí, talvez, depois o PO pode falar, isso aqui é valoroso para a gente estar falando, o ROI vai ser melhor para nós, então, vou priorizar em cima, vou priorizar mais para baixo, sempre colocando uma lista. Então, por isso que dentro do Kanban, a gente tem um olhar para o sistema. O que vem antes? Tem sim vários trabalhos que o próprio PO faz sozinho ou com outras pessoas, dependendo do contexto, ele depende até de outras áreas, que tem que produzir alguma informação para depois enviar para ele, ou criar alguma coisa. Então, o Kanban olha. Eu acho que essa é uma das práticas, aí já trazendo conteúdo para a galera, que a gente pode potencializar quando a gente tem um PO. Qual que é esse sistema, qual que é esse fluxo de trabalho que o PO tem que fazer para conquistar realmente uma prioridade, uma lista, um backlog muito bem feito, para que os times possam entregar valor ao final? Ficou claro? Fala, Samuel, quer complementar? Eu ia complementar, mas assim, trazendo minha ideia aqui, eu costumo, eu vejo o backlog do que o pessoal monta no Scrum, um limbo de coisas assim. Claro que o PO está ali trabalhando e assim por diante. E quando a gente consegue mapear esse fluxo antes, essas etapas antes, fica mais claro o que está acontecendo e faz uma ótima gestão de expectativa para quem vai receber. Além de ficar bem claro a divisão entre aonde começam os nossos gargalos, onde é que eles começam os gargalos. e ocupar o mínimo possível esses gargalos antes do começar a fazer, do fazendo. Então, eu costumo dizer que tudo que está mapeado quando a gente faz o mapeamento do processo desse sistema anterior, né, Zé, que você trouxe, do upstream, ele acontece lá dentro do backlog. Mas muitas vezes as pessoas não veem acontecendo. Não percebem que isso é acontecendo. Eu já trazendo aqui uma das práticas do Camoão que é visualizem, né? Então, visualizem o upstream, visualizem o middle e o downstream, né? Eu gosto das duas nomenclaturas, viu, Toledo? Só para te dizer aqui que eu gosto da ideia do middle também, apesar de usar mais o down. Uma KT aí. Muito bom. Toledo, quer falar? Sim. Vai lá. correto. Eu queria, talvez, eu tenho uma lista de coisas que a gente sabe que o Kanban, e aqui, gente, é voltado para a prática, tá? Então, acho que essa live aqui tem uma proposta também de trazer coisas que você possa levar já para a vida e começar a aplicar no seu Scrum imediatamente. Tá bom? Então, tem conceitos que a gente usa no Kanban e que a gente pode traduzir aqui muito rapidamente para o Scrum. Então, por exemplo, eu vou jogar para você a bola, hein, Samuco? Eu vou dar aquela toledada. Toledada é quando a gente joga a bola sem avisar. Para o outro. Que é o seguinte, que é sobre limitar o IP. Então, aí, em torno de cada assunto, eu tenho aqui, eu fiz uma listinha, tá? Se puder, eu jogo a bola para os dois aqui e eu não falo nada, eu só fico jogando bola. Fico no meio campo e vocês vão marcando o gol. Que é o seguinte, duas coisas que eu quero que você pense aqui, Samuco. Uma é rapidamente justificar o porquê a gente fala de limitar o IP no Kanban e como que você pode fazer isso no Scrum inediatamente. Tá bom? E acho que aí vai bem no core da necessidade das pessoas aqui de, cara, isso aqui faz sentido. Eu vou começar a usar no meu time Scrum amanhã. Tá bom? Então, bora lá, Samuco, eu tô contigo a bola. Perfeito, cara. Nossa, dá para responder isso de tantas formas diferentes, principalmente a segunda parte. E depois, tem uma pergunta legal ali do Arthur, viu o Toledo para responder. Por que limitar o IP? Limitar o IP ajuda a gente a entender a nossa capacidade sistêmica. Então, o quanto que nós conseguimos ter de coisas rodando no nosso sistema. Então, a gente limita o trabalho em progresso e, para que tenha essa capacidade, eu gosto muito até do exemplo que o Zé dá, que é a capacidade de uma garrafa d'água, que nem essa daqui, é de 700 ml. Não dá para colocar mais coisas do que isso dentro desse sistema, senão, vai estourar o sistema ou vai dar vazão. E, no nosso caso, do trabalhador do conhecimento, vai gerar estresse. Muito estresse, inclusive. Outra coisa que ajuda a gente na limitação de o IP é para que as coisas não fiquem lá para o resto da vida. Teve uma empresa que eu passei que, em algum momento, eles falaram, não, a gente está com visibilidade, a gente está com um monte de coisa. eu achei que a gente mapeou, nós fizemos o mapeamento com os desenvolvedores, eu sei que na coluna de fazendo tinha mais ou menos umas 80 coisas para quatro desenvolvedores. Ou seja, limite de o IP não tinha, então, gera um caos, gera uma sensação ruim. Então, limitar o IP ajuda a gente a organizar o fluxo, entender a nossa capacidade e parar de começar e começar a terminar. Beleza? Eu vou falar como eu fiz na equipe com quem eu trabalhei quando era Scrum para começar a usar a prática de limite de WIP. O Scrum, do meu ponto de vista, ele faz o limite de WIP dentro de um container de tempo que é a Sprint, né? Mas o que a gente começou a fazer? Minha equipe, ela começava muita coisa e não terminava. Chegava no final do que chamam de Sprint e estava aquele caos, todo mundo correndo para terminar todas as coisas. E qual foi o exercício que nós fizemos para resolver esta situação? Vamos sim fazer o planejamento do Scrum, bonitinho, definir todos os itens a serem feitos de negócio, mas vamos decidir o como só de dois. Só de dois itens. Mas e os outros itens? Terminou um deles, a gente para a equipe e faz o como do próximo. Inclusive, a gente vai aprender muito daqui até lá. O como, entenda que eu estou trazendo aqui as tarefas para a gente entregar aquele item de negócio. E, rapaz, eu vou te dizer que funcionou muito bem. A gente parou de começar e começou a terminar as coisas de forma fantástica. É isso aí. Limita no começo mesmo. Muito bem. Vou jogar a bola agora para o Zé. Zé, a gente fala muito de times multidisciplinares, se espera disso, da agilidade, do Scrum, times multidisciplinares. E aí, a ideia é claro, você entra com um item, que é uma demanda, uma necessidade, aquilo vai passar na sprint e do outro lado sai. Para quem olha de fora é o time que está trabalhando. Mas é claro que dentro dos times tem também suas especialidades. Infelizmente, a gente não consegue todo mundo fazendo tudo. O Scrum, a gente simplesmente não enxerga isso. Bota lá o tio do Indani e bola para frente. Dividir tarefas, na hora assume. Porém, o Kanban tem um tratamento diferente para quando a gente tem um especialista. me diga aí porque isso pode ajudar imediatamente no Scrum. Muito bem. Bom, uma das coisas que a gente faz, tem várias coisas que a gente faz, na verdade, que a gente tem um especialista. Uma delas é deixar explícito dentro do Kanban. Então, se você usa Scrum, normalmente a tendência da gestão visual é ser simples. Talvez até simplista. Deixar só três colunas, deixar só quatro colunas, coisas muito simples. quando você tem um especialista, é uma dependência. E aí, uma das práticas que você pode colocar amanhã, como o Toledo falou aqui, é vamos criar uma coluna porque existe uma dependência. Então, a técnica, trazendo por trás aqui rapidamente, é se um trabalho é serializado, a gente cria uma coluna. E normalmente, o trabalho de um especialista, ele tem a tendência de ser serializado. Quer dizer, eu preciso que o especialista faça algo para depois darmos continuidade naquele processo, naquele trabalho. pode ser um grupo de especialistas também. Pode ser lá, os testers, tem dois. O corretor, a pessoa que corrige o texto ortograficamente falando, por exemplo, numa área jurídica, sempre tem alguém que vai olhar, ele vai revisar ali. E aí, normalmente, é uma pessoa que tem mais especialidade sobre isso. E aí, você coloca no seu contexto. Então, criar uma das colunas é um dos pontos que a gente faz isso para tratar a questão do especialista. esse é fácil, dá para você começar agora. Um segundo que eu quero trazer rapidamente é, tem mais, tá, gente? Mas vou trazer só dois aqui. Um segundo que você faz é olhar esse especialista e tentar convidar alguém para parear com ele. Porque a especialidade dele, talvez, ela tem que ser o conhecimento, de maneira geral, seria ideal se a gente distribuísse partes desse conhecimento por todo o fluxo. O exemplo mais clássico é o revisor ou o tester ou o que há, que a gente chama em muitas áreas. Por quê? Porque a qualidade, ela deveria ser a responsabilidade de todo o processo. Então, de todo mundo. Então, toda vez que você tiver um especialista, se você começar a fazer com que ele compartilhe um pouco do seu conhecimento, faça com que outras pessoas possam estar trabalhando, entendendo, você vai melhorar a velocidade daquele especialista, porque ele vai encontrar menos problemas quando ele chegar para fazer a análise. você vai acelerar o processo todo para a entrega do item. Então, essas são duas formas que você pode usar para que o especialista possa melhorar, como o Kamban trata. Mas tem mais um, acho que vale a pena trazer, Toledo, que é, eu falei aqui de, um, explicitar a coluna, o trabalho invisível desse especialista tem que estar explícito na gestão visual, isso é fácil. Dois, compartilhar o conhecimento, então, pelo menos, o máximo, do mínimo que é necessário para que todo mundo entenda, para que a qualidade ou aquele item que todo mundo possa olhar ajudar aquele especialista. E talvez, terceiro aqui é, como que a gente pode automatizar aquele processo? Para que o especialista ajude nessa automatização, para que o fluxo seja mais rápido e a gente entregue mais rápido, entregue mais pontos, histórias, o que a pessoa do time lá do Scrum estiver usando. Legal? É muito legal, muito legal, cara, adorei, acho que eu, assim, fiz a pergunta certa para a pessoa certa aqui também, eu não conseguiria responder melhor, não sei se o Samu conseguiria responder melhor. A gente tem perguntas aqui do público, o Fábio, por exemplo, está perguntando aqui, limitar o IP em alguma fase do upstream faz sentido? Diga lá, Samu, Samu. Boa, pergunta interessante, Fábio. No upstream, nós fazemos limite mínimo e máximo, essa é a sugestão, inclusive ele começa grande, então, sei lá, por exemplo, você fala, meu limite mínimo são 12 itens, meu limite máximo são 30, e aí você vai diminuindo esse limite até chegar na última coluna antes do que a gente chama de ponto de compromisso, então, lá na última coluna você vai estar assim, limite mínimo 6, limite máximo 10 itens. Então, ele não é só limite máximo, limite mínimo e máximo para que o sistema não morra de fome. se a gente fala legal assim, dentro do treinamento de KSI também. Vou complementar, posso, Samu? Fica à vontade, com vontade, claro. Acho que tem um trick, uma coisa bem assim, uma dica, que é uma pegadinha que tem nessa questão de limitar o upstream. Normalmente, o upstream de um time Scrum é alguém que está demandando, certo? Já é provavelmente o cliente, um demandante, sim, direto, mas na maioria dos contextos, né? E aí, só para todo mundo, atenção, se você for limitar o seu cliente, alinhe o jogo com ele. Porque, como é que eu sou o cliente? Vou ligar para você pedir uma coisa para você fazer. Você vai virar para mim e falar, não, estou no limite aqui de 30, igual, você não pode mais. Como assim? Agora? Como eu não posso pedir? Então, você pode gerar um conflito com o seu cliente, independente se ele é um cliente interno ou interno. Então, a dica aqui é, se você fizer um limite lá do upstream, a quantidade de pedidos que um cliente pode fazer, alinhe com ele para que ele saiba quais são os critérios, o que você está fazendo isso, e aí você vai alinhar a expectativa, assim, você não vai frustrar ou comprar uma briga, né? Porque, às vezes, imagina o cliente ligar na pizzaria e falar, olha, eu quero pedir uma pizza, eu não posso, eu só já tenho 30 pizzas sendo feitas, me liga daqui 10 minutos. Não dá, né? Legal? Próxima pergunta aí, vamos colocar aqui na tela a próxima pergunta. O processo de upstream do Kanban seria o equivalente ao trabalho de construção do backlog do Scrum? Toledo, para você. É, acho que assim, de uma maneira simplista, está ótimo, acho que é uma boa interpretação isso, porque a gente está falando de onde estão vindo as demandas, de onde estão vindo as demandas. Mas aqui você tem uma chance, claro, de organizar esse trabalho do PO, certo? Então, ele pode estar mapeando todo esse upstream. Ah, eu começo com hipóteses, aí eu faço experimentos, eu valido, até virar o backlog, ou, cara, eu começo com demandas que vêm de diferentes stakeholders, e aí a gente faz uma seleção, aí depois você... Ou seja, você consegue criar um fluxo do trabalho desse PO ou de toda, né, os que contribuem com o upstream, de onde estão vindo as ideias, onde estão vindo os itens que depois, em algum momento, chegam no time. tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta aqui. Vamos colocar aqui a pergunta do Alisson Laurentino. Um abraço, Alisson, meu querido amigo, lá do Ceará, olha só, lá do Ceará. Muito bem, uma pergunta que as empresas fazem é, qual a minha capacidade de entrega? Antes de utilizar o IP, como consigo dar essa visibilidade e capacidade? Olha, gostei da pergunta, Porque ele coloca uma variável super importante. Então, vou repetir, qual a minha capacidade de entrega? Antes de utilizar o IP, quer dizer, eu acho que é limite de o IP que ele colocou aqui, aí atenção ao termo, é limitar a quantidade de trabalho em paralelo. Como consigo dar essa visibilidade de capacidade? Muito bom. Quem vai responder a pergunta? Vou deixar ali para os dois aí, já que eu fiz a pergunta. Posso falar também, cara? Aqui tem truques, tá? Então, depende do contexto. Você pode ter um combinado. E limitar o IP, né? Que tem a ver com, claro, com essa capacidade do time, é uma coisa que você vai ajustar com o tempo. E com o tempo pode variar. Então, você tem que ter mecanismos de vez em quando você perguntar sobre qual é a sua capacidade. Então, tem uma coisa aqui que é experimental, que faz parte. Mas um dos truques que às vezes a gente usa, você já limita o que tem hoje. Qual é a capacidade do time? Cara, quantos itens estão trabalhando hoje? dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, não é doze. Cara, a partir de agora não pode ter mais do que doze. E vamos ver o fluxo que vai acontecer. E aí, por experimentação, é claro, você vai usar métricas que te ajudam, como é que está o seu lead time, que é o tempo total que você leva para você entregar as coisas. Então, você vai fazendo melhorias em torno, usando métricas para fazer experimentos de qual é, e assim você vai descobrindo essa capacidade. mas perceba que é uma coisa que flutua, faz parte, né? O cara saiu de férias, voltou, não sei o que, está mais afim, não está, assunto interessante, conhece, não está. São muitas as pequenas variáveis sobre capacidade. Fala, Samuca. se falar no mudo, não vale, ou eu que estou... Acho que sumiu. Minha voz deu uma sumida aí, foi mal. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, Toledo, até porque, né, o Scrum é muito melhor com o Kanban. E aí, surge uma discussão, no Scrum, eu tenho que entregar dentro do prazo do sprint, eu tenho que ter isso aqui, isso eu posso entregar na review, e o Kanban fala de fluxo contínuo, fala de... E aí, como é que funciona essa questão aí no Scrum muito melhor com o Kanban? Legal. Então, ninguém disse que você não pode entregar antes da review. Review no Scrum é um ponto onde a gente vai fazer um check, né, e é onde a gente coleta feedback. É um ponto explícito para isso. Mas nada impede de itens que estão ficando prontos já estarem disponíveis e quem sabe até usando, as pessoas até usando. Então, não tem uma regra que você só pode disponibilizar depois da review, tá bom? Então, essa é uma pergunta interessante. E teve uma outra coisa que eu mencionei aqui que também é muito legal, cara, para o Scrum. A gente fala pouco, a gente fala muito de melhoria contínua com retrospectiva, mas no Kanban a gente bate muito numa tecla que toda melhoria deveria ter uma métrica. No Scrum a gente vai muitas vezes no feeling. Ah, vamos fazer essa melhoria aqui. Aí, retrospectiva é o seguinte, aí times, acharam que foi boa? Não foi? Ah, foi boa, 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 então beleza, mantém. No Kanban ele vai puxar um pouco essa coisa de um, calma aí, essa melhoria, mas qual é a métrica? Como a gente vai medir se de fato melhorou? Para trazer esse questionamento é uma outra coisa que você pode fazer imediatamente em suas reuniões de retrospectiva. Puxa, cada melhoria que a gente está se propondo, qual é a métrica que a gente vai usar para verificar se de fato melhorou? Eu tenho mais uma aqui, posso avançar uma ou ainda tem pergunta que você quer responder? Eu queria comentar sobre um assunto que acho que é extremamente importante para a própria pergunta, Toledo, que é o termo capacidade, que aí eu acho que o Kanban pode ajudar a gente a compreender uma coisa, que a capacidade que normalmente a gente utiliza já há 20 anos com Scrum, ou mais de 20 anos, muito mais, é que a capacidade normalmente que a gente fala é o termo técnico em métrica seria vazão, ou a semântica correta seria vazão, é quanto um time entrega por um período, 6 itens por mês, 10 itens por semana, por mês, por semana, por quanto tempo, e dentro do Kanban ele traz um conceito diferente que é a vazão, que é o throughput, e isso sim é a capacidade que o time vai trazer, então tirando a semântica, o Zé, mas é só a semântica, mas a gente tem que entender, porque a capacidade que o exemplo que o Samuel deu, que eu normalmente uso a garrafa, é quanto cabe simultaneamente dentro daquele time trabalhando naquele momento, que a gente chama de WIP aqui, agora, que é o WIP total que tem ali, a capacidade, a soma de tudo que está dentro do sistema. Quando a gente fala de throughput, então qual é a melhor vazão ou qual é a vazão que a empresa tem, isso a métrica que aí o Toledo trouxe é importante a gente ter. pelo período de tempo e não simplesmente pelo sprint, até porque uma das práticas, Toledo, as pessoas têm variado muito o período de sprint, se mantém 15 dias, de repente a pessoa muda para uma semana, por alguma razão ele vai lá e muda para três semanas, então tem muitos times que na prática fazem uma variação, eles não ficam fixos a vida inteira, depois que eles aprendem um pouquinho mais avançado acabam tendo sempre 15, 15 dias, escolhe aí um período de tempo, mas principalmente muitos times ainda utilizam essa variação, ah, essa aqui a gente faz menor para poder entregar logo, aquela preocupação de fazer a entrega. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui sobre capacidade, porque uma das coisas que o Kanban pode potencializar realmente é o que o Toledo falou, começar a trazer métricas, visões de métricas para dentro do pensamento mais achômetro ou sentimental, vamos colocar assim de maneira bem simples aqui, é trazer o pragmatismo das métricas para ajudar a gente. Manda lá, Toledo, pode mandar pergunta. O avô do Toledo sumiu para mim. Você está ouvindo ele, Samuel? Não? Não. Eu acho que ele também não está ouvindo a gente. Ouviu um delay aí. Não, é só, é porque entrou uma pergunta, saiu outra. Vocês não acreditam que o Kanban facilita o fatiamento do Scrum? Acho que já é uma boa pergunta. E além disso, uma vez unindo os dois na prática, não fica difícil pensar nos dois separados? isso é muito interessante. Uma vez que casou, tem divórcio ou nunca mais? Então, acho que são duas perguntas. Vamos começar com a questão do Kanban facilita o fatiamento do Scrum? Quem quer responder essa aí? Olha, eu estou na dúvida, eu estou na dúvida aqui do que é o fatiamento do Scrum, o que ele está dizendo. Então, vamos fazer uma interpretação e vamos nessa, Zé, para não parar. Eu estou supondo aqui que estamos falando do trabalho do P.O. e o fatiamento das histórias em histórias de tamanhos menores. Aqui, o que eu acho, minha resposta para isso seria o seguinte, acho que está muito mais nos acordos do que necessariamente sendo o Kanban ou o Scrum. Talvez uma pequena contribuição que a gente possa trazer aqui do Kanban é que o Kanban força que os acordos sejam mais explícitos. mas se você tiver bons acordos no Scrum, você não tem esse problema. Por que o Kanban força que os acordos são mais explícitos? Entre as várias colunas que você tem lá no Kanban, vocês já devem ter visto imagens de quem usa o método Kanban, começa a incorporar coisas do Kanban, você começa a ter várias colunas, se espera que na transição dessas colunas tenha um entendimento de acordos. e aí um desses acordos pode ser, por exemplo, um tamanho de um item, um filtro de um item que está explicitamente escrito lá no seu quadro e aí, então, essa é uma prática que você também pode trazer imediatamente para o Scrum. Então, por exemplo, se você tem o Definition of Ready, não vou nem entrar aqui sobre o que eu penso o Definition of Ready ou o que é o Definition of Ready, mas que normalmente é um acordo, o Definition of Ready é um acordo entre o P.O. e o time, ali como que entra, cara, explicita isso no quadro. Então, é um exemplo de uma prática Kanban que você pode trazer imediatamente para o Scrum. Isso tem um correlato aí com a questão do fatiamento. Sobre as duas coisas, deixa eu logo responder uma também. Kanban com Scrum, uma vez juntos, dá para separar? Eu, durante muito tempo, durante muito tempo, eu ajudei vários times que depois de algum tempo resolveram não ter mais os ciclos de Scrum. Então, tem algum momento que o Scrum se dissolveu e virou Kanban. Talvez eles nem saibam dizer quando. Em que momento eles estão usando? É, a gente pode usar Scrum, é verdade, deve ter uns meses que a gente nem percebeu e as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu acho que existe, sim, uma possibilidade e aos poucos, por exemplo, Scrum ir sumindo, você ficar com Kanban ou também você trazer só uns elementos de Kanban e aquilo sobreviver e ficam os dois juntos casados por muito tempo. Então, acho que não tem uma história única sobre isso. Boa, Thalê. Eu acho que, eu concordo com o que você disse, porque o que acontece é que você pode até começar o teu quadro do time Scrum usando com essas práticas todas que a gente acabou de falar aqui para você. Você vai startar um time novo, treinou lá, o pessoal com o Scrum, primeira vez, independente de ser software ou não, tá, gente? O Scrum é usado, sim, em outros contextos além do software. E aí você pode iniciar o quadro com várias colunas já e também para ajudar o próprio PO, você pode colocar os tipos de demanda que existem, porque às vezes podem ter variações no seu contexto. Legal? Eu queria fazer um comentário aqui porque o Arthur Coelho jogou aqui um comentário que ele fez, a gente está rodando o spin de uma semana por necessidade e é desesperador. O comentário que ele colocou aqui. Até imagino o que você possa estar passando, tá, Arthur? Porque eu também já fiz sprint de todos os tempos, você imagina. Uma, duas, três, quatro, até de cinco a gente fez uma tentativa uma vez. Eu acho que mais do que o tamanho do sprint, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês dois, tá? Eu vejo de uma maneira, então eu vou colocar o meu ponto, eu criei um ponto de vista de vocês e a gente aprende um com o outro aqui. se torna desesperador quando a gente não tem noção do que a gente é capaz de entregar verdadeiramente em uma semana. E a gente escolhe talvez alguns itens por pressão, tem que fazer isso como você até colocou, que é, tem que entregar em uma, vamos fazer o spin de uma semana que é uma semana que a gente tem só de tempo. E a gente não entende talvez se a gente consegue entregar aquela demanda realmente em uma semana ou o esforço que a gente vai ter que fazer é muito grande. E o Kanban traz também sugestões e soluções para a gente ter esse entendimento melhor para quando fica pronto as coisas. E aí, se foi essa a minha impressão que eu tive, essa seria a minha colocação. O que vocês acham da colocação dele e também da minha resposta aqui? Eu posso trazer quais são os elementos depois que vocês responderem. Deixa eu ver o Arthur Leda termina, que eu sei que, imagino que o Arthur vai ter um monte de opinião sobre esse assunto. O que eu vejo dessa parte é sobre a gestão de expectativa com o cliente. Uma das coisas que a gente fala no Kanban é que entrega contínua é ágil. Entrega sob demanda é o mais ágil. O que eu quero dizer com isso? Qual é a expectativa do seu cliente? Você está alinhado a fazer entrega contínua? Você está alinhado a fazer uma entrega semanal, uma entrega quinzenal? Ou uma entrega a cada dois dias? Ou pacotes? Essa gestão de expectativa passa a ser mais importante do que muitas outras variáveis aí no jogo. Estou lendo? Vocês têm algum complemento aí? Eu acho que você mandou bem. Não vou falar nada não. Não, estou brincando. Posso sempre falar alguma coisa. Eu acho o seguinte. A primeira dica é não se desespere. Não se desespere. Você está trabalhando com ciclos curtos, super curtos. Ou seja, a frequência de melhoria contínua que você vai ter é altíssima. Então, as chances de você melhorar, 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 são muito maiores de quem está trabalhando com ciclos, sei lá, de três, quatro semanas. E que não... Está desesperado, meu amigo? Esse aí, ele vai levar um tempo. Porque você tem que fazer várias melhorias, às vezes. Os pítulos de uma semana, você faz duas, três, quatro, e aí você já melhorou quatro vezes, cinco, né? Você vai começar numa semana, você dá cinco melhorias. Então, não se desespere, leve para a retrospectiva, faça melhorias contínuas, de preferência com métricas. Acho que aqui vai ter uma questão muito da habilidade de fatiamento dos itens, para esses pítulos serem menores e não ficar sufocando o quanto a gente é capaz de fatiar em fatias fininhas que entregam valor. Provavelmente, essa é uma coisa boa de estar sendo discutida. não se desespere, tá bom? Estamos trabalhando justamente no modelo desespero, era o tradicional, meu amigo, que você, né, fazia, tinha que fazer, entregar tudo em 12 meses, quando chegava lá no décimo mês, já tinha o desespero, no décimo primeiro, você não estava nem mais falando com a família, estava dormindo no trabalho. Isso que é desespero, pô, não era tão modelo, pô, é justamente, né, a gente quer uma coisa que seja muito mais uma resposta curta aos movimentos. Então, cara, tranquilidade, por favor. Muito bom. Para dar uma dica para ajudar ele também, além da fatia, trazer uma prática de Kanban, como a gente prometeu para todo mundo, tem um ponto que eu acho que é primordial para fazer a melhoria do time Scrum. É o time Scrum parar de olhar as tarefinhas e metrificar tarefas entregues. Sabe aquele detalhe de tarefas? Se a visão for para a fatia de valor, como o Toledo falou, então o item de valor que a gente tem, que foi produzido pelo PO lá no seu backlog e não as tarefas exatas, e a gente metrificar esse item de valor, a gente consegue começar a ter uma resposta mais pragmática usando estatística, aí é dado científico, e aí você quiser saber, não é do Kanban, nem uma coisa que eu falo, não é desmistifico, não existem métricas do Kanban, gente, são métricas que é usada já tem há muito tempo, o Excel 96 você vai achar histograma, você vai achar editame, para você usar em métricas, vai ser um monte de gráficos lá que você pode estar usando com as métricas que a gente coleta. Então ele vai te ajudar a ter a atenção principal em quantos itens de valor a gente entrega e não quantas tarefas a gente está entregando. Então fica a dica aí para não ficar menos desesperado, talvez, como você falou, não desespere. Acho que isso emenda com uma outra coisa interessante que é o CFD. O que é o CFD, Samuca? Gráfico cumulativo de fluxo, então quando a gente consegue visibilidade de como é que as coisas estão sendo entregues, e ele é literalmente uma foto do nosso quadro, como é que estão as coisas, eu consigo ver se eu estou aumentando ou diminuindo o WIP, ou seja, se está surgindo o gargalo, inclusive fica a dica, dá uma procurada, tem um artigo muito bom do nosso amigo Daniel Teixeira, sobre formas de CFD. Acho que eu vou até procurar para mandar aqui para o pessoal que é um artigo bem legal de dar uma olhada. Boa. E aí, acho que existe, né, Zé, o CFD com o contraponto do Burndown Chart, faz essa comparação aí que acho que é interessante também, diga lá. O mínimo, né, a gente esqueceu, o CFD é tanto a interpretação, né, mas essa comparação específica. Acho que uma das práticas que as pessoas usam no Scrum, como você falou, né, é o Burndown, que é um gráfico de dois eixos, né, aquele L, famoso L, assim, e normalmente o que a gente faz no início da sprint é quantos itens a gente tem que entregar, e a gente traça uma linha na data que a gente entrega. Então, os dias vão passando aqui no eixo X, aqui que a gente estiver vendo na tela, né, porque quem estiver ouvindo a gente no Love the Problem, né, não vai ver, mas imagina, é um L, né, a linha do gráfico L, que é o eixo XY, e a gente traça essa linha e conforme os itens são entregues, a gente vai desenhando o gráfico, ó, entregamos dois, três, quatro, cinco, e a gente consegue ver essa linha de tendência, né, que seria uma linha perfeita, linear, reta mesmo, para a gente entender se a gente está atrasado ou não. Esse gráfico, infelizmente, ele tem um problema. Como a vida real, como a vida real, é uma caixinha de surpresas, né, coisas novas têm a tendência de quase sempre aparecerem durante o caminho que a gente se planejou no começo, e aí a gente tem que colocar uma coisa nova, e um dos grandes problemas do Burn Down é que quando você faz isso, você aumenta o número de itens, e aí o seu gráfico, da sua linha de previsibilidade, né, se você está atrasado ou não, ela acaba aumentando o ângulo, e aí você tem um problema porque o gráfico não está preparado para mostrar esse tipo de informação, ele acaba tendo uma... Ah, agora estamos adiantados, colocou um item a mais que a gente descobriu o que tinha que fazer, agora estamos super atrasados. Então, ele não traz essa segurança, na verdade, ele traz uma insegurança durante o processo. O CFD, ele tem como sua raiz, eu vou chamar assim, o Burn Up, que é um outro... O CFD são várias linhas, e aí para facilitar para todo mundo, o Burn Up só tem duas, e ele sobe para ele poder ser mais adaptável e receber de maneira mais simples e absorver as demandas que vão aparecer, e eu acho que ninguém aqui nunca conseguiu fazer, ou quase nunca conseguiu fazer uma sprint que você definiu no começo e no final você entregou aquilo que você definiu exatamente. A gente apareceu coisas novas, a gente descobriu coisas novas no caminho, e aí a gente teve que fazer mais coisas. Então, essa é a grande diferença. O CFD, ele vai ajudar a gente a enxergar todas as colunas e processos que a gente tem e começar a ver, como o Samuel disse, onde aparece o gargalo antecipadamente. Acho que isso é o grande ponto aqui da diferença entre os dois. Bem mais, da política de análise. Acho que tem mais um item que eu botei aqui, eu botei vários, mas acho que tem um ponto que fica muito interessante, que a gente usou aqui uma ou duas vezes, que é a palavra gargalo. E que no Scrum, se você usar a palavra gargalo, ela vai ficar muito, quase que no qualitativo, no subjetivo. Ah, está engargalado, está gargalado. O Kanban pode trazer elementos, e a gente citou algumas coisas aqui como múltiplas colunas, o próprio CFD, que a gente quantifica, a gente aponta, eles conseguem dizer onde está o gargalo. Então, acho que a gente já está quase encerrando aqui, e para ficar legal, acho que é um assunto muito pertinente, acho que foi legal talvez eu deixar por último aqui na minha listinha, porque fica sobre outras coisas que a gente já comentou. Então, tem um lado, que é como se trata nas colunas e o outro lado como se trata no gráfico. Samuel, escolhe um, fala, e o Zé fica com o outro. Vou deixar essa para o Zé agora. Estava pesquisando, deixar as duas para o Zé? Então, vamos lá, Zé. Você prefere falar das colunas ou do gráfico, Zé? Então, posso falar das colunas aqui, né? Mas tem um assunto que eu queria trazer, deixando claro para vocês, eu acho que falta talvez a cereja, tá? Só para a gente falar aqui. A gente comentou já aqui. Eu acho que o Kanban pode ajudar muito uma visão a melhorar. Eu até esqueci qual que é a pergunta mesmo do seu gráfico? Gargalo. Ah, é o Gargalo. Gargalo do Scrum é subjetivo. No Kanban, a gente traz coisas objetivas, métricas, localização, etc. Certo? Então, como a gente faz isso em relação às colunas? Por que as colunas do Kanban ajudam com isso? Ótimo. A gestão visual, ela revela para a gente, olhando para ela, o Gargalo, porque ele vai acumular em um das suas colunas a quantidade de itens. E ela está revelando, na verdade, é que talvez você está vendo vários itens, por exemplo, parados. Tem 10 em uma coluna e que normalmente não ficaria 10. Então, algo está acontecendo ali que ninguém está provavelmente trabalhando naquilo. Você não tem 10 pessoas e cada um está cuidando de um. E isso revela que aquele processo está engargalado. E aí tem um detalhe que as colunas podem ajudar, é que, na verdade, você precisa enxergar verdadeiramente qual é a diferença de quais itens estão sendo trabalhados e quais itens não estão sendo trabalhados para você enxergar o verdadeiro Gargalo. Porque o Gargalo, talvez, não é na pessoa, isso é um erro grave. As pessoas colocam o Gargalo na pessoa. É a pessoa que não consegue trabalhar na velocidade que deveria. Não é isso. às vezes tem muita coisa sendo acumulada para aquelas pessoas que fazem aquele processo trabalharem. Só que a gente não consegue ver a distinção do que ele está trabalhando e do que ele não está. Então, a gestão visual criando uma coluna a mais, por exemplo, de aguardando o Toledo, vou brincar aqui, a gente consegue ver tudo que está acumulando ali naquele processo que, no caso, é aguardar o Toledo ou o diretor assinar ou o tester ou o desenvolvedor desenvolver ou o advogado revisar ou criar o contrato, executar, desenvolver, o que for. Então, você consegue visualizar. As colunas, a gestão visual traz esse poder de trazer para o visível aquilo que está invisível. E a gente enxerga o Gargalo e a gente trata o Gargalo usando ele. E aí, Sal? Eu acho que tem a coisa do gráfico. Você acabou de passar, inclusive, o link para a galera dos padrões. E, por acaso, um dos padrões tem a ver com essa questão do Gargalo, do CFD. Então, está tudo corrobora aí. Então, fale isso e a gente passa a palavra final para o Zé trazer a cereja. Opa! É, eu pedi para o pessoal compartilhar a tela aqui. Aproveitando os recursos visuais aqui que nós temos, então, está aí um exemplo de gráfico onde o Gargalo fica muito explícito para a gente que é essa parte do miolo aqui, que o negócio cresce. A gente fala que essa é a boca de jacaré, né? Estou lembro. Quando o cara começa a abrir a boca, tem alguma coisa acontecendo aí. Então, basicamente, eu olho, faço tudo que o Zé falou. O CFD me ajuda a ver isso e agora, qual é a ação que eu posso fazer? Vou complementar com uma, Zé. Esse processo pode estar girando o Gargalo porque ele não está devidamente... Essa etapa, né? Porque ela não está devidamente mapeada e está acontecendo muita coisa além do esperado dentro dessa etapa. Então, ela é Gargalo por quê? Porque tem muita coisa acontecendo ou é o Gargalo porque as pessoas... A pessoa que trabalha nessa etapa ficou doente, ninguém viu e não foi atuar. Então, qual é o porquê do Gargalo aí? Nossa, um pouquinho de jacaré abrindo aí, né? Adorei essa boquinha de jacaré. Tinha uma outra que a gente tinha feito que era horrorosa. Essa aí está muito melhor. Nossa, sensacional. Cereja, quero saber a porcaria da cereja. Estou aqui, vim aqui nessa live para ouvir a cereja do Zé. Fala aí, qual é a sua cereja? A cereja não é minha, né? Eu acho que tem um assunto que a gente falou aqui que ajuda muito, pode ajudar muito a questão do uso do Scrum, que o Kanban usa o termo cadência. E normalmente a gente acha que cadência é uma reunião. No Scrum tem as reuniões que são quatro, né? Sprint... Eu falo. Sprint... É, vamos lá. Sprint... Planning, daily, 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 retrospectiva. Planning, daily, review, retrospectiva. Não, só daily, né? Só tem uma, não é isso? É, mas é porque daily você acontece mais frequência que as outras. Isso, planning, daily, review e retrospectiva. São quatro, perfeito? Então tá bom. Por que que no Kanban chama cadência, né? E aí eu quero trazer até um conhecimento que eu acabei aprendendo lá atrás, como eu falei lá no início da minha carreira, lá em 2008, com o Lean, que tudo que a gente faz na verdade é uma cadência quase. Então o processo, ele tem um começo e fim, isso é considerado como cadência. As cadências do Scrum, do Scrum, as cadências do Kanban, ele tem elementos, e aí fica a dica pra vocês, de você poder pegar, usar esses elementos pra dentro das suas reuniões do Scrum. Então dessas cadências. Uma delas que eu quero trazer é a conversa que a gente tem sobre a daily sprint. Que o foco sempre, e ainda é, porque as pessoas assim utilizam, o indivíduo em si. Então quando a gente vai fazer uma daily, normalmente você encontra o quê? O que você fez ontem, o que a gente vai fazer hoje. Apesar disso, não está mais prescrito, nem como sugestão no guia do Scrum, as pessoas continuam. Tem gente que até nem sabe que é daily Scrum, mas usam aquela reuniãozinha de 15 minutos pra dar aquela alinhada, e eles vão no foco do Rodrigo, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje? O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? Quais são os seus problemas, os seus impedimentos? E isso tem um foco muito grande em cima do indivíduo. E quando o Kanban veio com a ideia de você focar no trabalho, isso ajuda até os indivíduos a trabalhar melhor, porque agora ninguém está sendo... Eu não sou o foco. O foco é o trabalho e está todo mundo querendo que o trabalho seja entregue. Então, acho que... Por que eu estou falando isso? Porque esse é um exemplo das cadências do Kanban, de elementos que tem lá dentro que podem potencializar, ajudar você que usa o Scrum. Então, tem mais outras cadências no Kanban e você consegue pegar essas ideias que vão ajudar tanto na retrospectiva, para fazer a melhoria contínua e não simplesmente perguntar o que a gente sente, para fazer sprint backlog também, para você poder pensar, analisar, a própria estatística em vez de estimativa, talvez você pode começar a estar usando, um fato mais científico. Então, ele começa a te ajudar. O planejamento tem vários itens lá dentro das cadências do Kanban que podem ajudar. Legal? Acho que esse é o ponto para ajudar a galera. Acho que eu adorei aquela frase, foque no trabalho e não no trabalhador. Frase de efeito, foque no trabalho e não no trabalhador. Eu queria terminar aqui, gente, claro, primeiro, agradecendo imensamente ao José, a JR, pela sua presença também, ao Ilustríssimo, essa mente, essa cabeça brilhante, que, né, eu também posso falar a mesma coisa de mim, que é o Samuca. Muito obrigado pela sua presença. essa minha está brilhando mais porque tem um brilhozinho aqui. E eu quero dizer que, além de termos o treinamento de Scrum, que é o CSM, com o Marcos Garrido, que é o Fer, é, olha, todo mundo aqui é instrutor, tá? Fiquem com inveja, mas é o cara que tem o maior NPS, é o Garrido, tá? Ou seja, é o instrutor mais querido da galera. É quem dá o CSM, a gente tem o treinamento de Kanban, brilhantemente dados, ou pelo Zé, ou pelo Samuca, normalmente são só vocês dois, já tem tido mais alguém, não? Não, não. Vocês dois, né? Claro, tem talvez o CSPO aqui para falar de mim, mas só que eu queria ouvir de vocês se vocês têm interesse em criar treinamentos com esse tipo de conteúdo que a gente acabou de fazer aqui, esse casamento aqui do Scrum com Kanban, tá? Falem com a gente, se comuniquem, porque de fato isso pode ser, está na nossa rota aí em breve, tá bom? Quero agradecer, então, você que ficou até o final, cada um de vocês, claro, aquelas pessoas que fizeram perguntas, né? Tem gente que perguntou bastante aqui, Arthur, essa galera foi interagindo aqui, muito obrigado, todo mundo, o Vasilegui devia ter falado nomes de vários, eu falei nomes de dois, mas a Lauren que está dando apoio a gente aqui por trás, duvido a Lauren aparecer aqui no final, eu queria que ela aparecesse e desse um tchauzinho. não vai aparecer por nada. Não vai, não vai. Mas, e agradecer todo o pessoal da K21, apoio, o pessoal do Marketing, Angel, Carlinha, que deu também esse apoio para a gente estar aqui hoje, né? Fizendo as publicidades aqui, a gente teve aqui algo entre mais de 50 pessoas pelo menos aqui, não parei para ver exatamente, mas tinha mais de 50 que fácil. é isso, tá? Rê, sempre bom relembrar as histórias e os conceitos. Antes de morrer, eu juro que vou aprender a ler um CFD. Ai, meu Deus do céu. Ó, pelo amor de Deus. Ô, Tom, então deixa eu fazer uma coisa aqui. Claro. Outra cereja, então. Eu estava aqui, eu falo no Fala, mas você estava dando tchau, eu vou falar. Galera, aqui já que a gente está falando com vocês, tem acho que um ponto muito interessante que a leitura do CFD, por exemplo, de gráfico e tudo mais, hoje em dia, a gente não precisa mais efetivamente pegar um gráfico e lê-lo, porque a tecnologia nos trouxe já o indicador pronto. Eu prefiro aprender a ler, a gente ensina isso nas aulas e faz questão, eu pelo menos faço questão de ensinar as pessoas a lerem, a montar um gráfico para saber como que ele é feito e depois eu pego o indicador. E aí o que acontece é que a inteligência artificial está fazendo diferença também lá para o PO, para os times e isso está sendo cada vez mais divulgado. Fui no evento semana passada, estava presente lá na GeoTrends, isso foi falado muito em vários casos e eu acho que é uma dica importante que a gente pode colocar aqui. Então se atenta a isso. Então já faz mais logo uma propaganda, é isso? Estou chutando a bola, vai, vai. Tá, entendi, captei a nossa mensagem lá do mestre. Então semana que vem estão lançando o treinamento de Product AI, que é o uso da inteligência artificial na área de produtos. Primeiro treinamento no Brasil, nessa área, aliás são pouquíssimos no mundo, tá? Então de fato estamos trazendo isso daqui, como a inteligência artificial pode dar, é muito sobre como a gente ficar fluente em várias ferramentas, não é só a chat GPT, vem aqui, é sobre para quem trabalha especialmente com a área de produtos, para como a gente lidar com essas ferramentas a nosso favor. Afinal de contas, elas estão aqui para nós, seres humanos, continuarmos sendo soberanos as ferramentas e usá-las para nos potencializar a ir ainda mais longe, alcançar coisas maiores. Tá bom? Ficou até tão bonito, cara, porque eu vou até ir embora. Vou até dizer, se você não continuar aí, eu vou embora, porque eu já terminei muito bem, tá? Tchau, obrigado, gente. Galera, obrigado. A gente se vê na próxima, abração, valeu. Samuel Calvocante, Rodrigo Toledo, a gente se vê na próxima live aí, quando for disponibilizado para todo mundo. Um abração, tchau, tchau.